Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Hora do Desenho. No vídeo de hoje vou ensinar como desenhar a fada sininho num passo a passo bem lento para você aprender a desenhar de uma forma bem fácil. Fica comigo até o final desse vídeo garanto que vocês vão se surpreender com a facilidade desse desenho. Pegue papel e lápis e vamos começar. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora que você já é inscrito vamos continuar com o vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.